No começo Era só um carpinteiro que pregava Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galileia Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele carpinteiro pregador Começou a incomodar Suas mãos curavam cegos e aleijados E sarava corações Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinham aos seus pés Esperando um milagre conseguir E com isso os inimigos levantaram E vieram lhe vir De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro Era apenas um cordeiro Tão sozinho No calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando salvação Jesus morreu como um cordeiro Ressuscitou sendo leão Foi um simples carpinteiro Sendo o autor da criação Ele agora é o rei do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre céu, terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os teus inimigos param pra ouvir O que Ele quer falar De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro Já não era o carpinteiro Era apenas um cordeiro Tão sozinho No calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando salvação Jesus morreu como um cordeiro Jesus morreu como um cordeiro Ressuscitou sendo leão Foi um simples carpinteiro Sendo o autor da criação Ele agora é o rei do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre céu, terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os teus inimigos param pra ouvir O que Ele quer falar Os teus inimigos param pra ouvir O que Ele quer falar O que Ele quer falar